Música A capa onde nós vamos passar os fios Pra gente poder criar a capa é bem simples também Vou utilizar até um próprio cilindro simples Vou criar aqui um cilindro Vou alinhar com a ferramenta de alinhamento A esse cilindro aqui vou aumentar o radius dele Vamos aumentar o radius aqui até cobrir essas peças Aumentar a altura também Aqui tá bacana Aumentamos a altura através do painel Vou deixar aqui um pouquinho mais alto Número de sides, vamos colocar 16 Aumentar só um pouquinho aqui a quantidade de lados Converto com o meditable poly Uma vez convertido, vamos remover a parte de cima e a parte de baixo Aplicar um connect para reforçar as bordas Então vou clicar aqui um connect com 3 segmentos Reforçamos as bordas E aplico um indicador shell O indicador shell aqui eu tenho que ajustar também Vou jogar pra dentro esse valor Vejam aí Convertemos com o meditable E reforçamos a parte de cima e a parte de baixo Pra isso eu vou utilizar a vista top Que vai ser mais rápido aqui de selecionar Então selecionei os dois lados A parte de cima e a parte de baixo Executo aqui um connect Então vamos executar um connect com dois segmentos E agora Essa parte da bobina aqui já está pronta Somente podemos voltar aqui a exibir todos os objetos E aplicar o Turbo Smooth Que ela já vai Está pronta aqui perfeitamente Pra finalizar agora Nós temos que criar os cabos Os cabos eu já vou arrastar a próxima referência Então arrastamos aqui mais uma referência Pra nossa viewport Pra criar esses cabos aqui Dessa forma Nós podemos utilizar um shape Então vamos lá na nossa ferramenta Create Shape E elix Shape e elix Eu tenho que ajustar aqui de acordo com A minha cena Então nesse caso aqui Eu vou colocar aqui o número de turns em 10 Pra criar um efeito de mola O número de A direção da rotação Eu vou deixar em sentido horário Nesse caso aqui eu posso escolher Anti-horário ou horário Vamos aqui em render E habilitar enable em render E enable em viewport Veja que já vai parecer ali um pouquinho com os cabos Agora já vamos alinhar esses objetos Então vamos alinhar aqui com a ferramenta Align XYZ Pivô com pivô Clicamos em ok Ajustamos aqui o radius Então temos dois radius Pra poder ajustar O radius 1 que é a base E o radius 2 Que é o topo Então devemos colocar aqui inicialmente O mesmo valor dos radius Vejam aí que vai gerar esse efeito Uma vez feito isso Já podemos aumentar o número de turns Ou o número de voltas Vamos lá no nosso painel modify Do nosso hélix E em turns Vamos aumentar aqui o número de voltas Até criar um efeito ali bem parecido Com o da bobina Vou aumentar aqui também a altura Pra poder cobrir mais essa bobina Como acontece lá na imagem Em turns aqui eu vou tirar um pouco Vamos colocar aqui 32 voltas Vou aumentar a grossura aqui desse cabo Vou jogar um pouquinho mais pro alto Através do 8 Nem tanto E agora nós devemos fazer esse efeito aqui Do cabo saindo um pouco do alinhamento Isso aqui gera um pouco mais de realidade Pra nossa imagem Não fica tão certinho Pra gente poder fazer esse efeito Eu vou fazer aqui do lado Pra vocês perceberem Depois nós fazemos no modelo Então vou criar aqui o shape hélix Vou criar esse shape hélix aqui Com o número de turns em 3 3 voltas Com esse shape hélix Se eu simplesmente aqui Converter esse shape hélix Como editable spline Vocês vão notar que Esse editable spline Ele possui muitas divisões Ou muitos segmentos aqui Nos pontos de vertex Então eu teria que editar aqui O posicionamento dos pontos de vertex Mas seria bem difícil Fazer isso aqui manualmente Então pra gente poder ajudar aqui A resolver esse problema Nós vamos aplicar aqui A esse objeto Normalize spline Então vamos lá no modify list Modify list Vamos procurar lá na letra N Letra N nós temos aqui O normalize spline Normalize spline Agora eu vou voltar aqui A visualizar Através do meu edit spline Então vamos lá no painel lateral Modify Selecionamos edit spline Dentro do edit spline Agora nós temos aqui Uma quantidade menor De linhas pra poder editar E com isso Nós podemos ajustar aqui A altura Dessas linhas Então vamos habilitar Mais uma vez aqui Através do enable em render E enable em viewport Do nosso edit spline Vou converter primeiramente Como editable spline Vamos habilitar aqui Enable em render E enable em viewport E vejam aqui Agora nós temos aqui Poucos segmentos Pra poder tratar Então temos mais facilidades Aqui de editar O nosso objeto Então com isso Vamos excluir Essas duas cópias aqui Vou criar Uma cópia desse objeto Ctrl V Cópia Vou aumentar O radius dela Então vamos lá No painel modify do erics Vou aumentar O radius 1 Que é a base E depois o radius 2 Com o mesmo valor Aumentamos aqui Os dois radius Vamos aplicar O modicador Normalize spline Então mais uma vez Vamos lá No normalize spline Normalize spline Podemos deixar aqui Os valores padrões Não precisa mexer Nisso agora Convertemos esse objeto Como editable spline Selecionamos aqui Os pontinhos de vertex Como eu não consigo ver Eu vou desabilitar Aqui através do painel Vejam que o normalize spline Ele vai criar aqui Esse efeito Vejam que eu Selecionei um pontinho De vertex aqui E movi pra baixo E agora vamos habilitar A visualização E vai gerar Esse efeito aqui Pra gente Bem interessante Agora eu vou pegar Aqui aleatoriamente Alguns pontinhos de vertex Posso pegar aqui Até desse lado mesmo E vamos jogar Aqui um pouquinho Pra baixo Vamos fazer aqui Uma movimentação Vai gerar um efeito Um pouquinho mais realista Então vejam aí Que os cabos Eles começam A ficar desorganizados E eu tenho ali A visualização Dos cabos do fundo Que vai gerar Esse efeito de preenchimento E assim A parte da modelagem Está pronta Agora temos a parte Da texturização Pra parte da texturização Eu vou tirar aqui O nosso Turbo Smooth Já criei algumas imagens Aqui na nossa pasta De textura Conforme vocês viram Um pouquinho atrás Vocês viram que Nós tínhamos uma pasta De textura Nessa pasta Eu criei Uma imagem De pinus Uma imagem Pinus bump E uma imagem Pinus gloss Eu estou utilizando Uma textura de pinus Mas vocês podem utilizar Qualquer textura Que vocês quiserem Inclusive eu deixei aqui A edição do Photoshop Caso vocês queiram mudar Aqui a intensidade Ou mudar algum parâmetro Aqui desse pinus Vou desmarcar a opção De visualizar o gloss Vamos aqui No Hue Saturation Do Bump E eu posso trabalhar Aqui a intensidade Então vamos aqui Na intensidade Ou Lightness E eu trabalho A saturação Do meu Bump Mas isso aqui É só pra vocês Entenderem mais ou menos Como que está funcionando Então vamos lá Lá no 3ds Max Agora eu vou começar A carregar os materiais Primeiro material Da bobina Que eu vou carregar O material da madeira Então vamos arrastar Aqui pra essa parte Da bobina Como podemos perceber A nossa textura Ela está desorganizada Então vamos aplicar Um UVW Map UVW Map Reduzimos aqui o gizmo Através do modificador De escala Vamos esticar aqui Também um pouco mais Então vamos Voltar aqui A visualizar um pouquinho Mais na reta Aqui do nosso grid E vamos esticar Esse gizmo Através do modificador De escala E observem aí Que vai gerar Esse efeito pra gente O efeito do pinus Vamos copiar Esse UVW Map Copy Vamos colar Aqui no objeto De baixo Já que ele é o mesmo Damos um paste E copiamos Também o material Pra ele Então vou copiar O material lá em cima Através da ferramenta Contagotas E arrastamos Para a parte de baixo Pra gerar um efeito Um pouquinho diferente Eu vou girar Essa parte aqui Então vamos girar Vamos girar O mapeamento Vamos girar O modelo E vai fazer Esse efeito aqui Pra gente Perfeito Podemos já converter Os dois objetos Como Edit Poly E continuar E continuar a editar Esse material Então pra gente Poder editar Esse material Como nós Utilizamos agora O V-Ray Eu vou habilitar Aqui através Do render setup Vamos habilitar O V-Ray Advanced Habilitamos o V-Ray Podemos trabalhar Com os materiais Do V-Ray Então nesse material Aqui do Pinus Vamos clicar Em Standard Standard Vamos escolher O material Material do tipo V-Ray No material Do V-Ray Vamos escolher Aqui V-Ray MTL V-Ray MTL Devemos mais uma vez Carregar aquele Mesmo material Que vocês viram Então vamos Colocar aqui O material da madeira Aqui do lado Vou copiar ele Vou colar Lá no meu V-Ray Através do diffuse Peste e copy E vamos clicar Em Show Shader Material Inview Port Temos aí O primeiro material Já adicionado Segundo material Aqui do Da madeira Nós vamos colocar O gloss Que representa Aqui o reflexo Então vamos clicar Aqui nessa caixinha Ao lado Maps Bitmap E carregamos o gloss Abrimos a pasta textura E selecionamos Aqui o Pinus Gloss Então vejo Que já vai dar Uma diferenciada Pequena Mas vai Tá Temos aqui O efeito Não dá pra perceber Claramente Por causa do vídeo Mas já temos Um efeito pequeno E agora vamos lá No maps Menu maps Selecionamos bump Clicamos em none Bitmap E carregamos o Pinus Bump E isso vai gerar Aqui uma leve rugosidade Aqui na peça Como vocês Já conseguem perceber Agora A peça Ela já fica um pouco Diferente O próximo material Será o material Dessas hastes Aqui Aste de alumínio Então vou carregar Aqui mais um material Do V-Ray V-Ray MTL Arrastamos esse material Para as hastes Aqui eu vou colocar No diffuse Um cinza escuro Levemente azulado Vamos colocar um reflexo Nesse objeto Também Vamos colocar aqui Um reflexo Pequeno Nele Em gloss Vou colocar 0,5 Tá E nesse objeto Aqui no Fresnel IOR Vamos colocar Em 10 Para gerar aqui Um reflexo De alumínio Esse material Aqui está bom Não vou Alongar muito nele E o último material É o material Dos cabos Então neste material Vamos criar Mais um material Aqui Clicar em standard V-Ray MTL Coloração de fios Em preto Posso deixar aqui Um preto geral Bem intenso No reflexo Colocamos aqui Um valor Mediano Em gloss Vamos colocar em 0,8 E observem que o gloss Ele está girando Esse leve serrilhado Aqui Então vou colocar aqui Um gloss Um pouquinho maior Vamos colocar em 95 95 foi muito Vamos colocar em 0,9 Agora sim Tá bacana E reduzimos o reflexo Vamos reduzir a intensidade Para gerar aquele efeito De plástico Um outro detalhe Também que nós podemos Aplicar aqui no reflexo Nós vamos copiar Aqui essa coloração Cinza Da intensidade Vamos clicar Nessa caixinha Aqui do lado Adicionamos o mapa Feloff No mapa Feloff Nós vamos adicionar Aquela coloração Cinza aqui Na parte branca Então veja que agora Nós temos o reflexo Mais intenso Nas bordas E no meio Um reflexo Menos intenso Através do Feloff Nós podemos gerar Esse recurso Ok Voltando lá Para o nosso objeto Selecionamos agora Os cabos E aplicamos esse material Para finalizar agora Essa videoaula Falta somente aplicar Aqui o material Da parte Do centro Da bobina Então vou clicar em Hide Unselector Vejam aí que temos o material Aplicamos o mesmo material Do pinus A esse objeto Eu vou aplicar Um mapeamento Então vamos lá No Edit Poly Aplicamos o mapeamento UVW Map UVW Map Do tipo Cilindrical A esse cilindro aqui Nós vamos criar Um novo material Vamos arrastar Esse material E renomear ele Qualquer nome E nesse material Aqui eu vou girar As imagens Então vamos lá No Diffuse Inicialmente Vamos aqui em ângulo Vou colocar 90 graus Horizontal Vertical 90 Tirar aqui do ângulo 90 Não está funcionando Nesses dois canais Então vamos lá Em Worlds Colocamos 90 Agora sim Girou a madeira Para a gente Fazemos o mesmo Efeito aqui Nas outras partes Então vamos lá No reflexo Em Worlds Vamos colocar 90 E em Bump Colocamos 90 Então o mesmo valor Aqui para todos Os mapas Ok Rotacionamos aqui Todos os mapas Agora eu vou reduzir Aqui através do UVW Map Gizmo Vou reduzir a escala Ok Podemos deixar Dessa forma aqui Tá bom Converto esse objeto Com o Edit Poly E adiciono novamente O Turbo Smooth a ele Vamos visualizar agora Todos os objetos na cena E temos a nossa bobina Vou aplicar agora O Turbo Smooth Aqui a esses objetos Antes disso Eu vou juntá-los Aqui no caso Eu não vou juntar A madeira com o alumínio Para não juntar os materiais Vou somente aplicar O Turbo Smooth aqui Com duas interações E aplicamos o Turbo Smooth Também Nessas hastes de alumínio E temos a nossa bobina Perfeitamente criada Vou centralizar os pontos Pivot agora Vamos centralizar Todos aqui na cena E já podemos fazer Um render base aqui Então para a gente Poder fazer esse render base Vamos lá no nosso painel Create Light Selecionamos o menu ViewRay ViewRay Light E criamos uma luz Principal Vou criar aqui Uma iluminação principal A essa iluminação principal Colocamos o valor 10 Então vamos lá no painel Modify E reduzimos o valor Multiplier para 10 Vou aumentar um pouquinho O tamanho dessa iluminação principal E agora vamos fazer Duas luzes indiretas Então eu posso até Copiar essa própria luz Ou criar aqui Mais duas luzes Então vamos lá em ViewRay Light Criamos mais uma iluminação Indireta A essa iluminação Vou colocar aqui do lado direito Vou deixar O Multiplier em 5 E em Color Vou colocar um leve Tom de azul Copiamos essa luz Para o outro lado Lado esquerdo Lá em Color Vou colocar um tom leve De laranja Então nós temos aqui A iluminação quente A iluminação fria E a iluminação artificial Que seria a iluminação De cima aqui E agora podemos fazer Uma renderização dessa imagem Vou fazer com o fundo Fundo escuro mesmo Mas aqui dá para a gente Poder perceber o que vai acontecer Então fazemos aqui A nossa primeira renderização E vejam que o cabo Aparece da mesma maneira Que acontece lá Na nossa referência Vou realocar essa posição Aqui da imagem Só para vocês perceberem melhor E aqui vai dar para perceber Que ficou bem bacana Somente a iluminação de cima Ela está muito intensa Então eu vou reduzir A iluminação de cima Vamos selecionar aqui A iluminação Vamos colocar 5 também Vou criar um plane Aqui para a gente Poder simular um piso Vamos deixar aqui Um plane ao lado Da nossa bobina Selecionamos a bobina Aqui e ajustamos A altura dela também Para ela ficar Acima do plane Certinho E adicionamos Um material base Aqui ao nosso plane A esse material base Clicamos em estandarte V-Ray MTL E selecionamos um V-Ray Básico aqui Um V-Ray somente Com diffuse mais claro Defeito Vamos ver como vai ficar Agora a renderização E temos o nosso Efeito final Da nossa modelagem Texturização E renderização Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais essa videoaula Uma videoaula Com bastante informação Para vocês Não se esqueçam De se inscrever No nosso canal Para você receber Mais novidades Como essa Ative o sininho Também Para você sempre Receber as nossas notificações E curta o nosso vídeo Caso esse conteúdo Seja bacana Para você Seja relevante No mais Eu deixo um forte abraço E até a próxima